Eder Alves da Rocha, de 51 anos, foi preso em casa no residencial Brisa do Cerrado, em Aparecida de Goiânia. No lugar, a polícia apreendeu vários documentos, entre eles encaminhamentos carimbados por médicos, receitas em branco e documentos pessoais de pacientes. Ele captava pacientes que buscavam agendamentos de consultas médicas nos hospitais públicos, aqui da capital, visando a realização de cirurgias eletivas e não eletivas, mas principalmente cirurgias eletivas, sem que tivessem que se submeter a regular fila de espera para tais intervenções cirúrgicas. Segundo a polícia, o suspeito contava com a ajuda de funcionários de postos de saúde de Goiânia e região metropolitana para agilizar consultas de pacientes. Também é investigada a participação de servidores de outras áreas, já que a fila para a realização de cirurgias é organizada pela regulação e também era furada. Os principais contatos dele para conseguir colocar essas pessoas de forma ilegal no topo da fila eram funcionários públicos que tinham, de cais, que por isso tinham acesso a determinados sistemas da saúde e conseguiam realizar essa alteração. Apesar de morar em Aparecida, Éder é assessor comissionado da Prefeitura de Minasul, no norte do estado, desde 2017. Segundo a polícia, ele não usava o cargo público para agir e já trabalhava no esquema há cerca de 15 anos. As investigações apontaram que ele recebia até R$ 2 mil por paciente. As negociações, muitas vezes, eram feitas por meio de mensagens trocadas pelo celular. Aqui, uma mulher diz que tenta há três anos por uma cirurgia bariátrica e fala que sabe que o esquema é discreto e sigiloso. Nessa outra conversa, Éder pede o valor de R$ 700 para que a cirurgia seja feita e diz que tem gente no pé dele para pegar uma parte. Ele alerta uma outra pessoa que ela precisa pegar o encaminhamento do pneumologista e que iria cobrar R$ 500 pelo serviço. A maioria das cirurgias era feita no Hospital Geral de Goiânia e Hospital das Clínicas. A participação de funcionários desses hospitais não está descartada. Éder vai responder pelo crime de corrupção ativa. Os pacientes que aceitaram fazer o pagamento também podem ser indiciados. Muitas pessoas que se submeteram a essa ação dele de pular a fila já foram identificadas. Claro que agora, no decorrer das investigações, a gente vai buscar separar quais delas de fato passaram pela cirurgia. Porque, como eu tinha dito antecipadamente, nem sempre ele conseguia depender das especialidades que eram requisitadas. E essas pessoas que de fato pagaram e passaram por essa cirurgia podem sim vir a responder por crimes.